Música Sim Como ele não está? Fechou para ser mãe Ia ser o meu pedido Coincidiu com o que a gente tinha proposto aqui Perfeito, perfeito Sim, era o que nós estávamos fechando aqui Senhores deputados Senhora deputada, muito bom dia Acórum regimental Portanto dou por aberta a reunião ordinária Da comissão de finanças e tributação No dia de hoje Senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes Cópia da ata da décima reunião ordinária Da comissão de finanças e tributação Referente à primeira sessão legislativa Da vigésima legislatura Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Senhores deputados Com o qual permanece como se encontre Aprovado Resistemos à presença do eminente deputado Edilson Massoco Que no dia de hoje Substitui O deputado José Lopes Seja bem-vindo O deputado Edilson Massoco Da mesma forma Nós recebemos o expediente Também do eminente deputado Antídio Lunelli Comunicando sua ausência Mas indicando o eminente deputado O deputado Volnei Weber Para sua substituição Também seja bem-vindo deputado Volnei Weber Ainda Justifica a ausência O deputado Ivan Nats Também Justifica a ausência O deputado Lucas Neves Vice-presidente desta comissão E também Solicita Que o substitua o eminente deputado Matheus Cadorin Seja bem-vindo Senhor deputados Vamos à pauta Do dia de hoje Deputado Luciano Caminati Vossa excelência com a palavra Bom dia presidente Bom dia aos deputados E a todos que acompanham Esta reunião Eu faço A relatoria Do PL 357 5 de 2022 De autoria do deputado Nilson Berlanda Que assegura A pessoa com deficiência O direito de ingressar E permanecer com o animal De suporte emocional Em locais públicos Em estabelecimentos privados Abertos ao público Abertos ao público E em meios de transporte Ou locais de promoção Proteção e recuperação Da saúde Nos termos da lei 17.292 E 2017 Estabelece outras Providências Essa matéria Presidente Tramitou na CCJ A qual foi aprovada E tramita agora Na segunda comissão Foi feito um requerimento Em abril de 2023 Aprovado por unanimidade Solicitando Diligência Ao Conselho Estadual Dos Direitos A Pessoa com Deficiência Que já se manifestou Favorável ao projeto Também a Secretaria De Estado Da Assistência Social Mulher e Família Que também Se manifestou Favoravelmente E também A Secretaria De Estado Da Saúde Que também Se manifestou Favoravelmente Desta forma Diante Dessas três Relatorias Pela aprovação Meu voto É pela aprovação Da matéria Na forma original É pela aprovação Para ser voto Do eminente deputado Luciano Carminati Ao projeto De lei 13.57.5 Vá de 2022 Em que autor O deputado Nilson Belanda Que assegura A pessoa com deficiência O direito De ingressar E permanecer Com animal De suporte emocional Em locais públicos Em estabelecimentos privados Abertos ao público E em meios de transporte Ou locais De promoção Proteção E recuperação Da saúde Nos termos Da lei 17.292 2017 Estabelece outras providências Em discussão O relatório e voto Da deputada Luciano Carminati Que é pela aprovação Não havendo quem queira Discutir Em votação Se os deputados Com o qual permaneça Como se encontra Aprovado Deputado Jair Mioto Vossa silêncio Com a palavra Senhor presidente Trata-se do projeto De autoria Deputado Fabiano Que dispõe Sobre a obrigatoriedade Do tratamento Fora de domicílio Para as pessoas Portadoras de atrofia Muscular e espinhal Residência do estado De Santa Catarina O projeto é meritório E da análise De toda a tramitação A intenção Primeira é De fazer um voto Pela aprovação No entanto Gostaria de ter mais Alguns argumentos Por isso peço Dirigência A Secretaria Da Fazenda e Saúde É pelo dirigenciamento O parecer Do deputado Jair Mioto Ao projeto De lei 0265 Mar 2020 Projeto esse De autoria Do deputado Fabiano Da Luz Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação O senhor deputado Com o corpo Permanente como se encontra Aprovado Deputado Mário Mota Vossa presença Com a palavra Sr. Presidente Demais Colegas Vamos fazer um Ótimo dia Uma grande semana Sr. Presidente Na ausência Do deputado Gessé Lopes Eu solicito Postergação Se possível Uma devolução De vista Do PL 0044 Para a próxima Reunião É justo Retirada de pauta Retirada de pauta Exatamente Vamos para Vamos para uma devolução de vista O PL 0362 Do deputado Vicente Caropreso Que dispõe sobre Desculpem Que dispõe sobre O direcionamento De atendimento A pessoas com deficiência Prioritariamente As delegacias Da mulher Bem como Para tanto Sobre a especialização Das respectivas Equipes de pessoal O relator É o deputado Lucas Neves Que também Não se encontra Eu gostaria De devolver Sem manifestação Esse projeto Por favor Senhores deputados Neste caso É um pouco diferente Do anterior É que o deputado Mário Mota No projeto anterior Tem o voto visto Nesse ele faz devolução Sem apresentar O voto visto Sem manifestação Também tem vista Sim Nesse caso Como disse É diferente O deputado Mário Mota Que pediu visto Faz devolução Sem apresentação De voto visto No entanto Há também vista Para a deputada Luciana Caminado Como se manifesta Vossa silência Presidente Tendo em vista Que nós apresentamos Um requerimento Convidando A coordenadora Das dpcames Para se manifestar Na comissão Sobre o PL Eu ainda Aguardo Vistas Mais uma semana Vou fazer O possível Para que ela venha Para que a gente Possa tramitar Adequadamente A matéria Obrigada Retirar Retirar de pauta E peço Assessoria Que deixe pautado Para a semana Que vem Deputado Mário Mota Vossa silência Ainda com a palavra Eu agradeço Inclusive A manifestação E a providência Solistada pela Deputada Luciana Carminati Que motive Inclusive A devolução Sem manifestação Aguardando A vinda Da convidada Finalmente Projeto De lei 0366 Do deputado Nilson Birlanda Instituindo O programa Horta Escolar Nas escolas Da rede pública Do ensino Do estado De Santa Catarina A esta comissão De finanças De tributação Compete analisar A presente matéria Luz Dos artigos 7 e 3 144 Regimento interno Desta casa Quanto a admissibilidade Do prosseguimento Da sua tramitação Processual Em fase De adequação Ou inadequação Orçamentar E financeira E ao proceder O exame Do projeto De lei Que é composto Essencialmente Por seis artigos Em geral Instituindo objetivos A serem perseguidos Pelo poder executivo No sentido De implementar O chamado Programa Horta Escolar Visando desenvolver Ações Para a implementação De hortas comunitárias Nas dependências Das escolas Da rede pública De ensino Do estado Ao examiná-lo O projeto Em apreço Não vislumbramos Nenhum óbice De cunho financeiro Orçamentário Ao prosseguimento Da tramitação Da lei Aqui projetada Uma vez que Grifo Conforme verificado Pela própria Secretaria De estado Da fazenda Por meio De um ofício 239 E 2023 A matéria Não desencadeará Ônus Ao erário Diante do exposto Objetivamente Eu opto Pela admissibilidade Do prosseguimento Da regimental Tramitação Desse projeto De lei No âmbito Dessa comissão De finanças E tributação É pela aprovação O relatório e voto Do eminente deputado Mário Mota Ao projeto De lei 0366 Barra 2020 Que institui O programa Horta Escolar Nas escolas Da rede pública Do ensino Do estado Santa Catarina O autor Da matéria Deputado Abrilso Belanda Em discussão Presidente Eu quero enaltecer A importância Desse projeto Citar aqui Concretamente Uma escola estadual Que me lembro Muito bem Do esforço Dos educadores Para que Pudéssemos Ter uma horta Escolar Uma escola A maior escola De Santa Helena Central Obviamente Essa escola Tem um projeto Maravilhoso De horta escolar Mas fica O tempo inteiro Com o Pires Na mão Pedindo para os deputados Ajudar Para a comunidade Fazendo campanhas Porque não consegue Adquirir os insumos Para viabilizar Essa horta Lembrando que a horta Escolar Também tem o caráter Educativo Porque a gente Além de trabalhar Todas as tipologias Em relação Às plantas Nós estamos falando De alimentação Nós estamos falando De terra De cuidados Isso tem tudo a ver Com o currículo Então Quero enaltecer Aqui o projeto Do deputado Berlanda Obviamente Que no mérito A gente vai discutir Mais na educação Mas eu Eu enalteço O deputado Mário Mota A importância Da aprovação Desta matéria Muito obrigado Senhores deputados Não havendo Quem queira discutir Coloco em votação Senhores deputados Com o qual permaneça Como se encontra Aprovado Deputado Matheus Cadorim Com a excelência Que substitui Deputado Lucas Neves Sobre o Presidente Sobre o projeto PL 0204 A pedido do relator Eu peço a retirada De pauta Retirada de pauta Senhores deputados Não há mais matéria Para deliberar No entanto Presidente Sobre os projetos Do deputado Ivan Nates Então eles não são colocados Nem Ninguém o substitui No dia de hoje Não há pedido de vista Nesse caso Senhores deputados Na quarta-feira Da semana que vem Dia 14 De junho Nós não teremos A reunião ordinária Da comissão de finanças De pautação Mas esta Esta comissão De forma colegiada E por unanimidade Aprovou a realização Da audiência pública Para tratarmos Dos benefícios E incentivos fiscais Para os anos De 2024 Que poderá chegar A cerca de 70 bilhões De reais Então nós tomamos A iniciativa Convidamos todos Os interessados Inclusive o secretário Da Fazenda Que está confirmado E será feito No plenário Então peço A vossa excelência Que se aprofunde Um pouco mais Na matéria Para poder Fazer os questionamentos Que entenderem necessários Até porque Essa audiência Ela foi convocada Porque dia 20 Termina o prazo Para apresentação De emendas Na LDO Então é muito importante Nós tomamos Conhecimento de tudo E depois os deputados Terem a liberdade De fazer as emendas Que acharem necessárias Então por isso Que é muito importante A participação De todos Então será dia 14 Com início Às 9h30 da manhã No plenário Desta casa Então não havendo mais Nada deliberado Estou por encerrada Pois não Deputado Mário Me perdoe Eu só gostaria De fazer um registro Rápido Na última reunião Eu não pude estar presente Fui substituído Pelo deputado Jerry da Consoli Eu gostaria de trazer A casa Aos demais colegas O agradecimento Pela forma calorosa Como ele foi recebido É a sua primeira participação Em comissão Ele ressaltou Inclusive Ter ficado emocionado Ao receber Das suas mãos A LDO E pediu Que eu transmitisse Aos colegas O agradecimento Pela maneira carinhosa E respeitosa Como ele foi recebido Muito obrigado Senhor deputado Não havendo mais nada Deliberado Por encerrada A presente reunião Já convocando A audiência pública Para o dia 14 9h30 da manhã No plenário Desta casa Bom dia para todos